Essa foi a maior ação integrada entre as polícias militar e civil do estado de Goiás, ali na região noroeste do estado. Mais de 100 policiais participaram desta operação Carandiru, que aconteceu, como você disse aí, em um conjunto habitacional composto ali por oito torres que ficam na cidade de Planaltina de Goiás. E os policiais cumpriram ao todo 17 mandados entre busca e apreensão e conseguiram, inclusive, prender dois traficantes. Porque os traficantes, Silvia, eles infiltravam neste condomínio, nesse condomínio habitacional, invadiam os apartamentos da Caixa Econômica Federal e mantinham ali sub-bases do crime. E durante esta operação, a polícia apreendeu, inclusive, uma grande quantidade de drogas. O delegado responsável por toda esta operação disse que a preocupação no momento da ação dos policiais era justamente as pessoas de bem que vivem neste condomínio. Vamos ouvir o que ele disse. A nossa maior preocupação era fazer uma operação com planejamento muito bom, que fosse precisa e cirúrgica, para que a gente não colocasse a segurança desses cidadãos e nem molestasse esses cidadãos da menor forma possível. Então, foi uma operação que realmente tirou o nosso sono, mas que, felizmente, transcorreu muito bem, porque nós conseguimos realizar duas prisões de flagrante. Foram presos dois traficantes. Inclusive, Silvia, essa operação foi muito bem organizada justamente porque essas pessoas de bem dividiam espaços ali com esses traficantes. Então, eles tiveram que monitorar os traficantes para saber quais os apartamentos que seriam invadidos pelos policiais para poder cumprir os mandados de busca e apreensão nesse condomínio, nesse conjunto habitacional. Silvia.